Música A expectativa foi a melhor possível, né? Estamos aí já tem meses de preparação para esse DVD e se Deus quiser vai dar tudo certo. Música Esse aí é um grande sonho, a realização de sonho está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos estar gravando o nosso DVD. A gente ficou aí preparando esse DVD durante seis meses e graças a Deus agora a gente está aqui com essa linda estrutura para poder fazer acontecer. Música Eu espero que vocês gostem muito porque eu estou muito feliz e gosto bastante do repertório também. Música